A nossa equipe foi convidada pela equipe do Corpo de Bombeiro, Tenente Machado, para vir acompanhar aqui as buscas que estão sendo feitas em busca do Antônio Francisco, que está desaparecido já há três dias. E a nossa equipe está acompanhando. Nós estamos aqui na região do povoado Gavião. Nós estamos na região do povoado Gavião. Nesse momento aqui, o Sandro vai mostrar a paisagem que a gente tem aqui. E lá, numa placa amarela, lá é a entrada do Centro da Rosa. As informações é que ontem o Antônio Francisco se encontrava lá no povoado Boca da Mata. Para ele vir, para chegar para essa região aqui, ele teve que atravessar toda aquela serra lá que você está vendo agora nas imagens, para vir para cá, para sair lá, ali na entrada do Centro da Velha Rosa, que também dá acesso a São Luís Gonzaga. A nossa equipe vai continuar aqui, acompanhando o Tenente Machado, a sua equipe, nesse lado aqui, já no lado esquerdo do povoado Gavião. Já estamos cortando aqui por cima das serras, para chegar até a caixa d'água e chegar lá no povoado Gavião. As informações é que o jovem foi visto por essas regiões. E aí E aí Música Como vocês acabaram de ver, a gente lá no povoado Gavião, nas mediações lá do povoado Gavião, em busca do Antônio Francisco. E agora a gente já chegou aqui, depois também de ter pego uma chuva muito forte na estrada, já estamos aqui novamente no batalhão do Corpo de Bombeiro. E o Tenente Machado está aqui, a gente estava acompanhando essa ação do Corpo de Bombeiro em busca desse jovem. Tenente, não obtivemos sucesso nessa busca, mas a esperança continua. Positivo. Na verdade, nós estamos de prontidão aqui no quartel, levamos uma guarnição lá, vocês acompanharam. É muito difícil e muito improvável, porque no local onde nós estivemos, onde nós procuramos por alguma informação, as pessoas não têm informação nenhuma sobre o paradeiro deles. E até mesmo teve pessoas que disseram que não ouviram nem falar do sumiço dele, do desaparecimento dele. Então nós distribuímos lá a foto dele, lá no local, para que a população lá, os moradores da área lá, souber de alguma informação para estar nos informando. Deixamos o número do telefone, mas é muito difícil, até porque num período aí de chuva, a chuva começa a intensificar. E no momento que a gente estava lá no local, como vocês também perceberam, a chuva intensificou, a gente teve que procurar abrigo. E a guarnição saiu para um lado, nós saímos para o outro, e conseguimos chegar em algumas residências e pedir informação, mas é isso aí. Até agora nós não temos nada concreto, só informe, que a gente considera como algo não concreto. E a informação é algo concreto. Então é só informe até o momento. Tenente, a gente vê também que há uma grande distância de onde ele foi visto ontem, para hoje já está em uma outra região, muito distante. É uma região distante, uma região cheia de relevos, acidentado, animal personhento, a gente vê muito gado, e às vezes as vacas até paridas, num momento que elas ficam eufóricas. É uma situação realmente que a gente fica sem ter nada concreto. Mas a gente fica aqui imaginando, a gente fica imaginando a respeito da distância, realmente é muito longe o local onde ele reside, onde ele foi visto pela última vez, do local onde nos foi informado. E o que nos levou a pensar é que os moradores lá da área onde nós estávamos, ninguém ouviu falar dos aparecimentos desse rapaz. Obrigado. Obrigado.